Frente à frustração, da decepção ou do desapontamento, ou, numa linguagem mais psicológica, da frustração, a inevitável frustração, o ponto de partida para que o aparelho mental passe a funcionar e a produzir pensamentos que deem conta da frustração. Então, tais pensamentos precisam ser pensamentos que compreendem o acontecimento de maneira que eles possam ser aceitos. É assim que o aparelho mental passa a funcionar, a partir da decepção ou da frustração. Frente à decepção, podemos ter alguns tipos de atitudes típicas. A primeira delas é reagir com ódio à decepção, ao objeto que ousou nos decepcionar. Podemos odiar o objeto, atacar esse objeto, buscar a vingança para infligir ao objeto o sofrimento que o indivíduo está experimentando no momento da decepção. A função delirante que o ódio tem perpetrado sob forma de vingança é mitigar o sofrimento da pessoa que se decepcionou com a realidade. A realidade que ela queria não foi encontrada no objeto. Então, o objeto tem que pagar por isso, por não ter embelezado ou saciado as exigências do narcisismo do indivíduo. O ser humano é impressionante. O indivíduo também pode se auto-atacar, se auto-odiar. E aí ele faz um quadro depressivo, que é a introjeção do objeto ofensor que será punido dentro da estrutura psíquica. Nós podemos engolir psiquicamente as pessoas, porque nós somos seres de introjeção. Quando nascemos, introjetamos uma porção de coisas para que elas possam dar consistência ao nosso ser. Nós nos alimentamos dos relacionamentos. Não nos alimentamos só de comida material. Nós nos alimentamos também de comida psíquica. E é isso que dá consistência psicológica a todos nós. Psicanálise a gente chamou de introjeção, que é um termo mais bonitinho. Então podemos fazer depressão. E depressão é isso, é um ataque que o indivíduo faz ao objeto introjetado. E como o objeto é introjetado sob a forma de fantasia, o que o indivíduo faz na verdade é atacar a ele próprio. Por fim, tem a possibilidade de aceitar a decepção e percebendo que o infeliz que está ali na tua frente ou a infeliz que está ali na tua frente erra, derrapa, escorrega e que não existe no mundo para cumprir o estatuto de nossas necessidades narcisistas que todos nós temos. Então a pessoa não nasceu para bater palma para o outro, para incensar o outro. A pessoa nasceu porque nasceu, nasceu como um indivíduo, nasceu como uma pessoa. Não tem nenhum compromisso, na verdade, em embelezar ou em massagear o ego e as exigências e as frustrações e as carências que o indivíduo tem consigo e que agora exige que a outra pessoa venha a ser uma espécie de bálsamo para poder aliviar esse sofrimento. O outro não tem essa obrigação. Então aceitar essa realidade de que a outra pessoa constitui uma entidade independente de mim e que o indivíduo não pode viver em fusão com o outro ou fusão com o objeto é de fundamental importância porque o indivíduo aceita a frustração, a dor natural da frustração, mas compreende, compreender é uma coisa muito importante. compreende que a vida é assim e que ele tem que carregar o maior de todos os pesos, que é ele próprio. Todos nós temos que carregar os nossos pesos. Lembremos Jesus, quando faz lá as curas, disse para o cara, pega a tua maca e anda, quer dizer, pega teu peso e anda, meu filho. Esse peso é teu, essa maca é tua, não pode deixar aqui não, porque ninguém vai carregar por você. É você que tem que carregar o seu próprio peso, que faz parte da vida a gente carregar. Todos nós temos pesos, coisas que a gente não vai resolver nunca porque a gente nasceu assim e vai morrer assim. E isso faz sentido de qualquer modo, né? Então, quando a gente aceita isso, a gente se torna efetivamente um indivíduo, né? E esse estado é um estado interessante, porque você passa a não exigir mais porra alguma do mundo, né? Simplesmente o mundo é como é e você aceita o mundo como o mundo é. Isso pode causar algum sofrimento, mas sofrer não é doença, faz parte do processo de desenvolvimento. O próprio sofrimento está na mandala do desenvolvimento, está na mandala da individuação, né? Paraíso só quando a gente morrer. Quando estiver vivo, vamos ter que lidar com a realidade da vida.